Olá, eu sou o Rafael Schroeder e eu vou ser o seu treinador no primeiro campeonato de day trade da Genial. Eu sou sócio e fundador de uma das maiores escolas de investimentos do Brasil, com sede localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. Na nossa escola, nós já formamos mais de 6.500 traders, pessoas comuns no qual a gente treinou e capacitou para se tornar traders profissionais. Então fique tranquilo que eu vou te ajudar na batalha dos traders nesse primeiro campeonato de day trade da Genial. Eu vou fazer um aulão exclusivo para as primeiras pessoas que se inscreverem no campeonato, para dar dicas e ajudar você a chegar no primeiro lugar. Fique atento para mais informações dentro do grupo do Telegram. Tudo o que você precisa saber, está aqui dentro.